Eu vou pedir licença para desviar um pouquinho do tema da reforma tributária e ir para uma questão mais conceitual. Ministro, o economista André Lara Rezende tem sido muito ouvido dentro e fora do governo e uma das visões que ele sustenta de economia é a seguinte, o André diz que os países que emitem moeda, que são emissores da própria moeda, não correm risco de um default. Então, por isso ele acha que não existe risco fiscal. Você pode aumentar a dívida para facilitar o investimento público. Ele minimiza o risco fiscal. Eu queria saber a sua opinião sobre a visão dele. Primeiro, prestar as devidas homenagens a quem, junto com o Parciarida, elaboraram o Plano Real. Então, é um economista muito respeitado no Brasil pela sua história e pela contribuição que deu ao tempo do governo Fernando Henrique. Agora, eu não concordo com isso, não porque tenha risco de default. A nossa dívida, por exemplo, é em real. Nós somos a autoridade monetária que emite real. Não tem uma economia dolarizada, uma dívida dolarizada. Então, essa parte da história é verdadeira. Mas, para mim, um descontrole inflacionário, uma hiperinflação, uma inflação, chega assim, como está acontecendo aqui? Pega a Turquia, pega a Argentina. São países que estão perdendo o controle sobre as suas moedas, tentando recuperar duríssimas penas. Para mim, isso é uma forma de default. Você pode não chamar, não é um calote. Não, não é um calote clássico, né? Não está dando um calote, como teve no Collor, como teve em várias ocasiões. Não é um calote, mas veja só, o governo Collor é um tipo de default. Uma hiperinflação é um default. Uma inflação de 100%, como é que você chama isso? Você pode atenuar, mas é uma forma de você usar o imposto inflacionário a favor do devedor, que é o próprio emissor da moeda. Então, eu não vejo que essa afirmação, da maneira como você colocou, possa ser defendida. Ministro, é fascinante o ponto aí que chegou a nossa conversa, porque tiveram uns ministros da Fazenda que foram banqueiros, outros que foram empresários. O senhor veio do campo da filosofia e do trabalho acadêmico. O senhor propôs, por exemplo, releituras de filósofos alemães famosos, que só os acadêmicos conhecem, como Jürgen Habermas. O senhor sabe a importância das ideias. O que a Raquel está assinalando é a importância de uma ideia que o senhor considera equivocada. O senhor acha que uma boa parte do PT que abraçou as ideias de Anderara Rezende, abraçou as ideias erradas? Não sei se você pode falar genericamente assim, William. Pelo que a gente acompanha, sim. Nós temos um poderoso grupo de acadêmicos ligados a instituições universitárias e ao seu partido, que encontraram nas ideias de Anderara Rezende a justificativa, por exemplo, até para atacar o presidente do Banco Central, das coisas mais comezinhas, até as mais abrangentes, que é o diagnóstico de por que o Brasil é um país que cresceu tão pouco ao longo de todos esses últimos 30 anos. E a presidente Glazer, William, já defendeu várias vezes que o risco fiscal não é tão grande, que você pode aumentar os investimentos. Ela já colocou várias vezes as ideias do Anderara. Você dizer que um país soberano, com os fundamentos do Brasil, com reservas cambiais, que não devem dólar, que tem como administrar sua dívida interna, que tem instrumentos para navegar em águas turbulentas, pode ter um pouco mais de liberdade na sua política econômica e menos tensão no ar. Isso é uma coisa com a qual eu concordo. A outra coisa é você apelar para um tipo de raciocínio em que você não tem mais restrição. Então, não há mais restrição. Você pode depositar na conta de cada brasileiro 5 mil reais por mês, que está tudo bem? Não. Então, não é razoável pensar dessa maneira. E outra coisa, a inflação galopante, uma coisa assim, num momento excepcional de Covid e tal, crise do Lehman Brothers, desvalorização cambial, como aconteceu em 99, explodiu o câmbio, foi a 4, saiu de 1, foi a 4. Ah, a inflação foi para dois dígitos e tal. Bom, está bem. Agora, outra coisa é você imaginar que você não pode, com descontrole total, chegar a uma inflação de 100, uma inflação de 80. E isso aí torna o país muito, muito vulnerável. Aí você começa a fazer, queimar a reserva para tentar segurar, não segura. Aí você começa a fazer dívida em moeda estrangeira. Daqui a pouco você está de pires na mão.